Eu não quero mais suas fórmulas banais Matemática nem sua gramática Não quero mais, não quero enlouquecer sozinho E digo, só quero ter alguém pra enlouquecer comigo Quando o céu abrir e o sol chegar Vou te buscar e vou te levar pra ver o mar Me diga que eu sou louco, não acharei ruim Um homem são, não seria tão feliz assim A vida é uma coleção de saudades Eu guardo as minhas no baú das felicidades Olha lá, veja as luzes da cidade Eu ilumino bem mais, pois minha luz é a da verdade O astronauta voa pra tão longe daqui Por vontade de chegar ou vontade de fugir Começa outra semana, eu preciso partir Homens de porcelana tem medo de cair Meu segredo é que já Fazia tempo que o mundo não me dava um bom motivo pra viver Mas já encontrei um bom motivo pra buscar Um bom motivo pra dizer que já Que viver é melhor que sonhar Vou sonhar que eu tô vivo Então já é que sou capaz de sonhar Eu quero tudo pra já Eu quero tudo pra já Já disse eu te amo hoje pra alguém? Não Então como quer que alguém te diga em retribuição? Se se sente preso dentro do seu corpo vão Então prepara sua alma, é hora da rebelião Um dia todos nós seremos pó Só dignos de honra ou dignos de dó Tudo faz mais sentido com alguém do seu lado Mas antes só que mal valorizado E o sol das manhãs desfaz a escuridão São só dos meus fãs, são minha inspiração Eu entendo nosso vínculo de alma e coração Jovens precisão de um ídolo, saudade do chorão Um astronauta voa pra tão longe daqui Por vontade de chegar ou vontade de fugir Começa outra semana, eu preciso partir Homens de porcelana tem medo de cair E eu só digo que já Fazia certo que o mundo não me dava um bom motivo pra viver Mas já Encontrei um bom motivo pra buscar Um bom motivo pra dizer que já Que viver é melhor que sonhar Vou sonhar que eu tô vivo Então já Que sou capaz de sonhar Eu quero tudo pra já 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 Tudo pra já